Se você é profissional do setor imobiliário, seja você um corretor de imóveis autônomo, seja você membro de alguma imobiliária, seja você uma incorporadora, construtora, enfim, se você tem atuação na área imobiliária e se considera uma pessoa acima da média no mercado que você atua, esse vídeo tem uma excelente dica e, quem sabe, uma ótima notícia para você também. Acompanha comigo. Fala, pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez aqui no canal do Portal VGV, como sempre, todos os dias à noite, trazendo novidades para toda a nossa comunidade imobiliária e hoje eu tenho uma dica muito boa para todos os profissionais e empresas da área imobiliária, seja você um corretor, uma incorporadora, uma imobiliária, enfim, seja qual for a sua atuação no setor imobiliário. Se você tem algum grande case, se você se destacou no mercado da sua cidade, naquela região onde você atua, se você tem algum grande feito que você acha que isso merece ser conhecido e merece ser compartilhado, recomendo que você participe da nova edição do prêmio Conecta Imob. É isso aí. Conecta Imob, que é o maior evento imobiliário da América Latina, retorna para o presencial esse ano e uma das grandes novidades vai ser trazer de volta a edição do prêmio Conecta Imob. Uma iniciativa que visa reconhecer aqueles profissionais que realmente conseguiram se destacar nos seus mercados de atuação. Então, se você tem algum grande case, recomendo fortemente que você se inscreva. As inscrições para participar do prêmio Conecta Imob são totalmente gratuitas, você não tem que pagar nada. E se for premiado, você, além de ter uma grande projeção nacional, você também pode ganhar prêmios em dinheiro. Então, corre lá. Vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações para que você possa participar. Conecta Imob Se por acaso você não tem um grande case, mas conhece alguém que tenha, recomende esse vídeo, recomende a participação nesse prêmio para essa pessoa, porque, com certeza, ela vai te agradecer muito. E se você não se inscreveu no nosso canal, reforço o convite para que você se inscreva e continue acompanhando na sequência novos vídeos sobre o mercado imobiliário. Um abraço.